Daí galera, vocês estão acompanhando a chegada do Tango em Floripa que eu venho contando? Então deixa eu contar pra ti como é que eu soube dessa história. Fazendo show no restaurante João de Barro, ali em Cacupé, nas noites de tango, a dona Diana, a proprietária, me contou essa história linda. Daí tive a ideia de realizar o espetáculo Tango Florianópolis no SIC. E olha só, teve a presença do poeta Horácio Ferrer, sim, o autor da letra, declamando ele, tango, que estrela, rapaz! Tu tá desligado que foi o tango que me escolheu, né, meu querido? Daí começou toda a minha trajetória nessa arte apaixonante e apaixonada. Segui estudando e nas minhas idas a Buenos Aires conheci um casal top, Oswaldo Soto e Lorena Hermocida, e trouxe eles pra ministrar um workshop na minha primeira academia aqui na Conselheiro Mafra, onde ficava o antigo Jornal Estado. Daí tivemos a ideia de criar o primeiro festival de tango do Brasil, vindo grandes nomes do tango para Floripa. Continua ligado que eu vou trazer mais coisas aradas de tango de história aqui, meus queridos. Tchau, tchau.